O vídeo a seguir foi uma ideia dada pelo Arthur Fonseca na aba de comentários. O seu comentário sempre é importante para novas ideias de vídeos, então comentem agora! Em uma manhã ensolarada, um estranho cachorro apareceu na porta de uma pet shop. Era um animal com olhos penetrantes e uma expressão até que boazinha no rosto. O funcionário que estava na loja não sabia das reais intenções sombrias do cachorro e decidiu pegá-lo para o cuidar. À noite, o cachorro se transformou em uma criatura ainda mais esquisita. Será que eu vou conseguir vencê-la? Assista até o final para entender toda a história. Creepypasta, deixe o seu like, comenta e se inscreva! É, finalmente chegamos no pet shop. Bom, a criatura que a gente vai enfrentar, digamos que é um cachorro de um desenho animado chamado Patrulha Canina. Eu não sei se você conhece, sabe? É, eu conheço o desenho, mas eu nunca assisti, não. É, então, eu já vi alguns episódios, mas eu não lembro o nome de todo mundo. Eu acho que o cachorro que a gente vai enfrentar, segundo a central, é esse Chase aqui, ó, tá vendo? É o cachorro policial. Mas cada um tem uma profissão, tá vendo? Tem ali o Dalmata, que se eu não me engano ele é... O que o Dalmata é ali? Ele é um bombeiro, eu acho, pelo chapéu. E aquele ali, aquela rosinha ali, qual que é o nome dela? Bombeiro também, o nome dela é... Trixie. Já tá chutando? Não, é Tracy. É Tracy? Sei lá, tô inventando, né, Loki? E o Bulldog ali, o Bulldog lá no cantinho, tá vendo? Ah, é Pedro. É, eu acho que você tá inventando. É o Bulldog, Pedro. Bom, será que alguém conhece todos os nomes desses cachorros? Ó, são 3, 4, 5, 6, 7. 7 cachorros principais e ainda tem o personagem principal ali também. Mas é óbvio que tem gente que conhece, Loki, tem gente que é muito fã, entendeu? E daí eles, óbvio, que vão conhecer. Eu, como não sou muito fã, não conheço nenhum. Ah, o que que você diria que você é muito fã, amiga? Que você fala assim... Dublagem, ou seja, eu sei... Mostra aí o meu notebook de novo aí. Tá, olha aí. Eu sei que o menininho protagonista aí é dublado pelo Ítalo Luiz, isso eu sei. Só isso que você sabe? Uhum. Tá legal. Você não tem nenhum desenho preferido? Tipo o Bob Esponja, deixa eu pensar... Hum, Jimmy Neutron, mas esse desenho é mais antigo. Os vídeos do Loki. Pica-pau, esculpido... Os vídeos do Loki? Valeu, obrigado, obrigado. É a única coisa que eu assisto. Tá, obrigado. Mas, ó, é o seguinte, ô, Mica, a gente tem algumas armas aqui pra gente enfrentar essa criatura. O que é esquisito, porque criaturas de desenhos estão aparecendo direto na nossa cidade, mano. E isso aqui é um problema, eu não sei o que tá acontecendo, a gente tem que descobrir. Eu não sei se a galera sabe o que tá acontecendo, porque é muita doideira, mano. Pessoas... Deveu uma arma nova pra gente, olha, The Infiltrator. É, essa aí parece até arma de espião, olha lá, 007. Ah, ela tem um silenciador. É, bom, Mica! Mas ela faz barulho. Mas é muito menos, concorda? Tipo, o silenciador, não é que ele não faz barulho, é que ele faz menos bar... É verdade, ela faz menos barulho que as outras. Então não fica usando as outras pra não chamar atenção, burro. É, foi mal, a gente tá no meio da rua também, né? É, a gente tá no meio da rua. Qual é? Tá, é o seguinte, Mica, vamos tentar entrar no pet shop, procurar pistas e descobrir o paradeiro da criatura. Tentar entrar não, Loki, a gente vai conseguir entrar, sabia? Será que ele tá aberto? Deixa eu dar uma olhada. Ah, eu já vi nessa pet shop uma vez, eles estavam vendendo um coelho chamado Theodoro aqui. Ah, mas eles não colocam o nome nos coelhos que vendem em pet shop. Olha, que legal, Mica, tem alguns bonequinhos. Ah, eles não botam não? Não, não colocam. Ah, o Speed comprou o coelho dele aqui. Esse boneco aqui, Mica, esse aqui é o Batman, né? Esse aqui... Quem que é esse? Sei lá, uma menina. E esse aqui? Groot. Pior que parece o Groot mesmo. Ali em cima tem o Deadpool, o Hulk. Pera aí, aquele ali parece um youtuber de sucesso, não parece? Eu ia dizer que é o Mário, mas não parece o Mário. Mas pera aí, você ia falar que era o Mário? Como assim? Não, só a primeira vez. Aqui tem alguma coisa de Five Nights at Freddy's. Não, não é o Mário, é o minguado, se eu não me engano. O quê? Aí atrás tem o quê? Alguma coisa de Five Nights at Freddy's e ali tem o Jason com o ursinho. Por que o Jason estaria usando um ursinho? Sei lá, aquele ali é mascarado. E aqui embaixo tem um... Isso aqui é o quê de FNAF? Qual é o nome dele? Um avatar... Esse aí, se eu não me engano, parece ser o Fox. Ah, Fox. Tá vendo que ele tem um negócio de pirata ali, ó? Tá vendo? Eu acho que parece ser o Fox. Eu não conheço nada de FNAF. E aqui embaixo é você, Mica. Olha aqui. Ah, eu e você aqui... Não, é só eu, na verdade. Não, Mica. Eu não tô falando do casal, não, beijo. Eu tô falando desse aqui, da moça. Parece com você. É, e parece com os seus dentes. Olha só, olha bem pra ele. Não, nem vem, nem vem. Você que tem um... E ele tá segurando comida ainda por cima. Muito igual você. Você tem o tamanho de uma moça. Grande e esquisito. E você tem o tamanho de um elefante. E os dentes também. Enorme os dentes. Qual é? Elefante você pegou pesado. E a tromba também. Se analisa, é enorme. Já entendi. Tá, Mica. E você nem falou do avatar e jogador de hockey. É, eu só não sei por que tem isso numa pet shop. Deve ser aqueles brinquedinhos para os cachorros meio que ficarem mordendo. É, deve ser de borracha. Mas uma coisa que eu gosto de pet shop são os animais que a gente pode encontrar na pet shop. Sempre quando eu ia pra shopping e tudo mais, eu entrava dentro da pet shop só pra ver os animaizinhos. Tipo cachorrinhos, gatinhos. E eu não tô vendo nada do tipo. Mas eu acabava nunca levando nenhum. Os mais legais pra mim era ver os peixes e também os passarinhos. Porque eram bichos que eu não via normalmente. Peixe? Quem entra num pet shop pra ver peixe, Mica? Pelo amor de Deus. É porque são bichinhos que a gente não vê muito, Loki, entendeu? Aí eu sempre via cachorro, gato, mas nunca via peixe. É, eu gostava de ver, sabe o que? Os roedores, cara. Eu sou apaixonado em roedores. Tipo, hamsters. Eu já te falei, né, que o coelho do Speed dá aqui, né, o Teodoro. Já falou. Já falou duas vezes já, mas tudo bem. Tá, a gente tá procurando uma criatura que parece... Olha que fofinho, falando em roedores. Olha ali. Porquinhos da Índia. Olha que legal. Por que eles estão nesse cercado? Eles tinham que estar naqueles roller coasters lá. Rolly coaster? Montanha-Russa? Não, bicho burro. Eles estão aqui pra serem vendidos. A gente podia comprar um porquinho da Índia pra ter em casa, né? É verdade, né? Montanha-Russa é inglês. Que bonitinho. Olha, ele gostou de mim. Ele andando, que coisa linda. Ele gostou de mim. Olha lá, olha lá, olha lá. Meu Deus do céu. Vamos levar ele, Loki. Qual que você quer? Tem o pintadinho ali que ele é preto, branco e meio marrom, né? Eu quero esse aqui que tá perto de mim. O vaquinha. É esse aí. É esse aqui. Mas eu achei esse aqui mais bonitinho. Não sei, velho. Porquinho da Índia, eu gosto de todos, velho. Você já teve porquinho da Índia? Não, mas eu já tive uma preá uma vez. Uma preá? É, uma vez o meu gato ele trouxe pra mim, que ele vai muito no mato, né? Daí ele achou que era um ratinho, eu acho. Daí ele trouxe de presente, daí ela tava viva. A gente cuidou dela um pouquinho e depois a gente botou ela na natureza de novo. Que história triste, Mika. Tá parecendo... Triste, ela voltou pra natureza. A gente cuidou dos ferimentos. É, mas você não sabe se ela sobreviveu. Vários animais quando voltam pra natureza, eles morrem. É, mas ela ficou três dias. Ah, então tudo bem, porque tem animais que ficam anos. E aí quando volta pra natureza, não sabem caçar, comer sozinho. Mas, cara, tá, beleza. A gente tá fugindo do foco. Porque o nosso foco aqui é encontrar um cachorro da Patrulha Canina. Pelo menos é isso que diz o relatório. Achei, tá aqui! Os relatórios. Mika, esses são dois coelhos. São dois coelhos. Não achei, não é isso aí. Um branquinho e um cinzinha. Bonitinho até. Só que você não reparou que não tem ninguém nessa Pet Shop? Geralmente quando a gente entra na Pet Shop, tem pessoas atendendo. Tem pessoas comprando. Tem funcionários. E olha só, o caixa tá vazio, cara. Esse aqui é mais do que suspeito. Loki, Loki, não é suspeito. Sabe por quê? Porque a gente já vem aqui procurar uma criatura. Desorante de cachorro. Você pode utilizar pra você, pra ficar... Deixa eu falar... Não, isso aqui a gente vai usar em você. E você sabe quando a gente vem pros lugares, nunca tem ninguém. Por quê? Porque a criatura passou dali. Passou ali antes que a gente. Ai, você tá querendo dizer que ela acabou com todo mundo. Até que faz sentido. Mas bom, você reparou que várias criaturas de desenhos animados vêm aparecendo? Tipo meio que creepypastas de desenhos, como Scooby-Doo, entre outros. O que você acha que deve estar acontecendo na nossa cidade? O Loki, não. O Coruja deve estar abrindo algum portal, aquele maluco da cabeça. Pior que a gente já tem tempo que a gente não fala com o nosso amigo Coruja. Verdade. Tá, beleza. Loki, será que ele ficou preso dentro de um portal desses que ele inventou de fazer, cara? Pior que até que pode ser. Lembra de um desenho antigo do Billy Mendy? Nossa, Billy Mendy gostava muito. Do Cartoon Etioh, que tinha um personagem chamado Puro Osso, que ele era tipo todo de osso. Parece um coração de Coruja, ele é magro igual. Ai, que engraçado. É bom fazer piada quando ele tá aqui, porque ele se defende. É, e você parece o Billy. Por que eu pareço o Billy? Você lembra daquela frase do Billy? Destruir legal, destruir legal, destruir legal, destruir legal, destruir legal. Já entendi, eu acho que ninguém lembra desse desenho, esse desenho é mega antigo. Eu assisti quando era criança, imagina quanto tempo faz isso. Depois você joga aí no YouTube, meme do Billy, destruir legal. Cartoon Network, Billy Mendy, tá, beleza, depois eu procuro. É, depois você procura aí, Loki. Ô, Mika, vê se você consegue abrir, porque eu acho que ele tá trancado. Dá uma olhadinha. Eu sou forte, eu sou forte, quer ver? Não é que você conseguiu abrir? Consegui. Por essa, eu até não... Ai, que cheiro ruim, Loki, você peidou, cara. Tá um cheiro esquisito aqui. Ai, Mika, eu já tô vendo um cara com uma roupa de gatinho ali, mas ele tá sentado. Eu acho que... Ele tá sem o braço! Ah, eu pensei que fosse impressão minha, mas realmente ele tá sem o braço, sem o... Será que é da fantasia? Ou tá pra... Não, ele tá quebrado não, ele tá todo encapitado. Mas por que que tem um cara sem braço dentro de uma pet shop? E pior, de roupa de gatinho. A gente não tá atrás de uma criatura? Sim, a gente tá atrás do... Daquele cachorro da patrulha caneira. Então é por isso, cabeção, é por isso. Ele passou aqui antes que a gente, entendeu? Será que ele... Ai, droga, realmente. Talvez o cara da pet shop tenha visto o cachorro, meio que pegou o cachorro, levou pra dentro da casa. Quando o cachorro viu que ele tava de mole, de bobeira... Nhaque, nhaque, nhaque. E ainda mais que ele tava fantasiado de gato, Loki. Já viu aquele filme lá, é... Como Cães e Gatos. Como Cães e Gatos, ele mesmo. Esse filme é antigo. Caraca, amiga, a gente só tá falando... Como Cães e Gatos 2 também. E você lembra que os gatos e os cachorros eram rivais? Eu lembro. Os gatos e cachorros são sempre rivais, Mica. Mas olha só... Por que aconteceu isso na vida real? Porque a minha cachorra, ela lambe o meu gato. Tá legal. Você não tá vendo um cara sentado, morto? Tenha mais compaixão, em vez de ficar falando. Foi mal o gatinho. Ele não é um gatinho, ele é uma pessoa. Que perdeu o braço. Será que... Será que o cachorro arrancou o braço dele? É, não quero nem pensar nisso. É, deve estar... Ai, Mica, tem mais coisa pra cá, Mica. Ai, cachorros mortos, Mica. Cachorros mortos. Ele ficou com ciúme. O cachorro da Patrônia Canina pensou assim... Eu sou eu, posso ser o protagonista. Então vou matar todos os outros cachorros. Será que foi tipo isso? Será que ele teve uma crise porque ele é uma celebridade? Ele é o personagem principal do Patrônia Canina? Cara, esse aqui parece... Esse aqui parece um bulldog que tem no negócio. Olha ali, tem um bulldog no cantinho que é aquele que utiliza... Eu não sei o nome dele. Se alguém souber, me fala. Não, que Pedro, não é Pedro. Mas olha ali, ele parece muito com esse bulldog aqui. Talvez o Chase, esse cachorro, ele tenha... Como ele é o líder, talvez ele tenha ficado maluco da cabeça e começou a atacar todos os outros membros da Patrônia Canina. O que é esse aqui, Loki? Isso aí parece um... É isso aí, tá sem pata. Isso aí parece um... Um bodercolio. Mas não tem nenhum cachorro que parece bodercolio aqui nas imagens. Parece? Não, não parece. Ele só ficou com raiva, eu acho. Ah, pior que eu acho que tem... Pior que eu acho que tem... Não, mais ou menos. Eu diria que seria aquele ali de verde, mas eu acho que não é um bodercolio não. Parece mais um chuaua. É, parece um chuauazinho pequenininho. Ó, aqui na direita tem aquela dos orelhão, que eu esqueci o nome. É, da Dami Vagabundo. É um dos cachorros mais caros do mundo. Eu esqueci o nome da raça também. Tem um dálmata lá em cima, que é o bombeiro. Que faz sentido, porque todos os bombeiros são representados como dálmata. É verdade. É verdade! Eu já vi uma série de bolo que eles fizeram um bolo de dálmata vestido de bombeiro pra homenagear um bombeiro que fez 30 anos de serviço na comunidade. Quem? Você vai falar, te perguntou. Exatamente, porque eu não tô nem aí. É uma história legal! Tá, cara. Estamos procurando o Chase. Já, já... Foca aí, pelo amor de Deus. Tá bom. Beleza. Então... A gente vai honrar a sua vida. Olha, olha aqui. Tá quebrado aqui, ó. Pode ser que ele tenha vindo pra cá. Tá ligado? Tem ficado no cercadinho. Atacou o cara da Pet Shop. Atacou os dois cachorros e depois o que ele fez? Hum, saiu correndo. Ó, legal. É isso aí, mas aí é aí. Ah, mas peraí, Loki. Peraí, peraí, peraí. Ah, essa porta aqui, ela tava trancada, cara. Ou seja... Ou seja, só tem uma saída, que é aqui. E se não tiver trancada, quer dizer que ele saiu por aqui. É, até que você pensou dessa vez. Até que... Ah, eu sempre penso, cara. Eu sempre uso a minha cabeça. Minha cabeça. Ai, Nica, lembra que o cara do Pet Shop tava sem o braço? Olha atrás de você! Olha pra trás! Ai, o braço dele! Ai, eu acho que a gente já encontrou o braço desaparecido. É, só falta achar o cachorro agora. Qual que é o nome do cachorro mesmo? É. Chase, eu já falei quatro, cinco vezes. Chase! É o seguinte, Loki. Eu lembro, eu acho que era Chase. Agora eu já posso até estar enganado. São tantos nomes de cachorros. O quê? A gente tem que procurar ele e eu acho que ele foi pra cá. É, eu acho que sim. Ele quebrou... Sabe por quê? Peraí, mas ele tem essa força toda pra quebrar... Por quê? Eu acho que ele deve ter uma mordida tipo de uma fera de quatro metros, só que ele tem cinco. Eu acho que nem um Tiranossauro Rex dos Jurassic Park faria uma mordida dessa, eu acho. Talvez ele vai ter... Então já devia estar aberto já. É, já devia ter quebrado. Mas pelo visto ele deve ter pego o bracinho do cara da Pet Shop igual o osso, sabe? Quando o cachorro pega... Tá, jogou. Ele arrancou, é, exatamente. Acho que foi exatamente isso. Aqui tem várias caixas. Aqui parece um depósito da Pet Shop, deve ser. É, eu acho que nem é tão... Eu acho que nem é interligado, mas é, pode ser. Tá, é o seguinte. Ele deve ter passado por lá, deve ter vindo pra cá. E... Ai, ferrou, cara. Esse aqui é a linha de trem. Se ele foi pros trens, tá ligado? Ele pode atacar um monte de gente, tipo... A galera toda no vagões e tudo mais. Vai ter um... Eu acho que é trem de carga, então tá tudo bem. Mas tá tudo... Mas até trem de carga tem uma galera que dirige, Amica. Ah, mas é uma pessoa. Tem o piloto, o copiloto. A gente dá conta, a gente protege. Protege, não tá protegendo ninguém. Nem você se tá se protegendo. Vem, 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 vem. Me segura aí, que eu vou pular em cima de você. Me segura. Ô, até que me segurou, hein. É, tive que dar um soquinho. Tá me chamando de gordo? É, tive que usar muita força, mas tudo bem. Loki, agora como a gente tem... Deixa eu ver. Um, dois, três caminhos. A gente vai ter que se separar e gritar no rádio. Mas você nunca ouviu Scooby-Doo, não, cara. Quando a gente se separa pra procurar pista, tem sempre coisas ruins acontecem. E o que que você quer? Ah, eu tava pensando em você ser a isca, como a 25ª vez que você foi a isca. Não, isso foi uma pergunta. Eu quero... O que que você quer? Você quer encontrar o bicho, não quer? Então a gente tem que se separar, porque assim as coisas ruins vão acontecer. Ah, foi uma pergunta? É que não pareceu uma pergunta. Faz de novo. E o que que você quer? Tá ruim. E o que que você quer? É, é tipo assim que se pergunta. Do jeito que você falou... E aí, o que que você quer? Quero encontrar a criatura. Então a gente tem que se separar, é igual a Scooby-Doo. Ah, então beleza, então. Você vai pra lá, que eu vou pra cá, beleza? Ai, tá bom. É porque eu acho que o bicho tá pra lá. Pra onde? Pra lá? Não, pra lá, porque tá mais aberto. Mas você nem... Peraí, você tá... Você tá sentindo esse tremor? Eu tô. O que 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 tava acontecendo? Eu não sei. Deve ser um bicho enorme, Loki. Tipo um Godzilla? Eu acho que não. Pela imagem aqui, ele não parece ser um Godzilla, não. Ai, eu vou me esconder. Mika, vem pra cá. Tá, beleza. Vai pra aí. É, fica você aí. Vai pra aí que eu vou pra cá. Pelo amor de Deus. A gente precisa encontrar o mais rápido possível a criatura. Deixa eu ver. Será que ele veio pra cá pro meio dos trilhos? Ah, Chase. Ai, eu não vou vir pra cá, não. O quê? Cadê você? Volta pra cá. Ele tá aí embaixo da ponte. Aonde? Aquilo tava pra cá. Ele é grande ou pequeno? Ele é pequeno. Ué, ele é pequeno e fez esse tremor? Não faz nem se... Tá vendo ele ali, Loki? Ah, Mika, eu tô vendo só o sombreado dele, mas assim, pela imagem que eu tenho aqui no notebook, ali não tem nenhum braseio, nenhum tentáculo nas costas. E ali, parece que ele tem. Olha lá. Vai lá ver. Não, eu quero ver nada. Qual é... Parou. Mika, aquilo não é daqui. Aquilo lá deve ser do submundo, porque não é possível. Dois braços e dois tentáculos... É, com certeza não é o Chase dos desenhos animados, Loki. É alguma coisa fora do normal. Deve ser daqueles mundos que o Coruja faz, cara. Ah. E olha ali, tá vendo? Tem uma carninha de porco. Ele deve ter comido um porco. Ah, eu acho que ele comeu um porco mesmo. Ele tá vindo pra cá, Mika. Corre. Ah, isso aí não saiu. Meu Deus do céu. Corre dele. Meu Deus do céu. O ponto que ele está no aberto. Atira nele, Mika. Atira nele. Meu Deus, ele parece uma aranha. Um sei lá o que é isso. Caraca, Mika. Você falou a perdida. Ah, ele machuca muito. Ele tá tentando te moldear. Ele tá tentando te moldear. Toma cuidado, toma cuidado. A mordida dele machuca muito, Loki. Vai, vai, vai. Tô tirando as costas dele. Ele tá indo pra cima de tu. Toma cuidado. Ai, Mika. Sai daí, sai daí. Meu Deus do céu. Ele vai correntinho com as perninhas dele. Toma cuidado. Vamos esconder aqui. É, tem que funcionou. Ele tá olhando aí pra cima. Tá, beleza. Calma aí. Ele não gostou muito de mim, não, Loki. Fica na janelinha. Fica na janelinha. Mano, olha a carinha desse bicho, velho. Vai, vai, vai. Tira nele, tira nele. Toma. Vai, vai, vai. Ele tá só preso em você. É isso aí. Eu nunca vou sair da... Ai, caraca, caí. Ai, caraca, vai. Atira nele, atira nele. Socorro, Loki. Atira nele por mim, cara. Eu tô atirando, eu tô atirando. Eu tô atirando. Joguei ele na parede. Joguei ele na parede. Eu vou usar essa arma boa aqui, ó. Trá, 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 trá. Boa, boa, boa. Caraca, mete tiro nele. Mete bala. Boa. Fica aí, cachorro Chase. Ah, cachorro. Ai. Meu Deus. Nossa senhora, ele machuca muito, meu caracinho. É, toma cuidado que a mão de jeito dele é perigosa. Pulverizador de criaturas. Pulverizador de criaturas. Ativar. Vai. Toma. Combo duplo. Vai. Meu município vai acabar. Meu Deus do céu, eu tô recarregando, tô recarregando. Vai, não para, não para. Aproveita que ele tá longe. Meu Deus, tá lindo isso. Tá lindo. Bata esse bicho feio. Joga ele pro mundo. Ai, Loki. Conseguimos. É isso aí. Caraca, volta pro submundo, cachorro do mar. É, e ele parecia um cachorro meio, uma criatura meio estranha mesmo. Eu acho que ele não era uma criatura exe normal, que, né, exe é modo de falar, né, que as criaturas, tipo... Um ponto X, você diz, né, parece que ele ia ser um ponto X, ponto Y, Z, parecia uma criatura totalmente diferente, modificada, que eu não sei a sua origem. Fundida com todos, né, velho? Fundir, fundir é bom pra caramba, sabia? Uma comida fundir. Não, fundição. Sabe quando o ferreiro faz assim, ó, tá que tá... Fundação SP? Fundir o ferro. Não, ah, fundir... Ah! Tipo... Juntado, cara, juntar as coisas. É, eu não sei não, mas aqueles bracinhos dele pareciam ser almas dentro do corpo dele. É, fundidas com o corpo dele. Entendeu? É, acho que até que faz sentido, né? É, e eu nunca mais quero ver nenhum desses cachorros da patrulha canina, cara. Só tem um problema, Mica, se realmente é um portal, ou sei lá o que tá acontecendo, um buraco do submundo... Tão todos com olho vermelho! É, então, a gente matou só um, agora faltam os outros, né? Ah, não! Caraca, foi impactante esse não. Mas antes, a gente tem que comer um belo hambúrguer, né? Porque essa luta toda me deu uma fome. É, eu também tô com fome. Você paga hoje? Dá pra explicar. Ah, beleza, você paga, beleza. Bora, Loki? Eu não vou pagar coisa nenhuma. Volta aqui, Mica! Ah, sai fora! Ah! úsica